Chegou a Zé da Véia, o original do Brasil, tocando que é sucesso Quando vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora minha mente pensou porra de repente, imaginando tudo dentro Tudo dentro da loucurada, deve ser a curada do velho sofrimento Não tem fez curada, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo no malvadão, oh Ela manda beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Entra viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo no malvadão, oh Ela manda beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Deixa ela passar, em câmera lenta Até os vagabundo se orienta Usa calçada, aí o povo comenta Que o tempero dela tem pimenta Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões O rei dos paredões Desproduzindo que é sucesso Quando vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora minha mente pensou porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucurada, deve ser a curada do velho sofrimento Tu não tem feis curada, nem deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Entra viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo no malvadão, oh Ela manda beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Entra viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo no malvadão, oh Ela manda beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, coração, baixo, baixo, vai Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Vou usar calçadão Aí o povo comenta Que o tempero dela tem pimenta Só lá vai Explodiu É pra brocar nos paredão É pra brocar nos paredão